Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Engarrafamento marca primeiro dia de rodízio de carros na região metropolitana de São Luís. Em Imperatriz, Vigilância Sanitária Municipal interdita estabelecimentos não essenciais. O governo do Maranhão entrega primeiro ambulatório especializado para casos de Covid-19. E ainda o Jornal da Difusora mostra histórias de mães curadas pelo novo coronavírus. O Jornal da Difusora já está no ar. Segue até quinta-feira o rodízio de veículos durante o lockdown na ilha de São Luís. Barreiras espalhadas pela região fiscalizam o cumprimento da medida. Somente alguns casos estão livres da determinação. O rodízio que teve início nesta segunda-feira somente para a grande ilha de São Luís ficou definido da seguinte forma. Veículos com placas com terminações com números ímpares podem circular nesta segunda e quarta. As terminações com números pares estão liberados para circular na terça e quinta-feira. Na próxima sexta-feira será considerado feriado. Mesmo com as medidas restritivas e o rodízio, muitos veículos foram vistos circulando na capital São Luís e Grande Ilha. Inclusive veículos com placas terminadas em números pares. Flagrantes foram mostrados ao vivo. As pessoas em qualquer situação devem portar a declaração de serviço essencial e comprovar a fiscalização porque de estar na rua. Já que o decreto e o recomendado também pelas autoridades ligadas à saúde é de sair de casa apenas os trabalhadores de serviços essenciais. Ou em casos de extrema necessidade, como para comprar alimentos ou medicamentos, por exemplo. Ao ser abordado numa das barreiras que estão sendo feitas por agentes da SMTT e da Polícia Militar, além da placa, além da ferição da placa, esse agente de fiscalização também verificará a declaração que é essencial para que a pessoa se desloque conforme as regras anteriores e os decretos anteriores do Governo do Estado. A fiscalização está mantida nos principais corredores que cortam a Grande Ilha de São Luís. Inclusive nas quatro rodovias estaduais que cortam a região metropolitana, que é formada, além da capital maranhense, São Luís, também pelos municípios de São José de Ibamá, Paço do Lumiar e Raposa. Dando continuidade à operação lockdown aqui na área do CEPAM 2, a partir de hoje começa a questão dos rodízios de veículos, de acordo com a terminação de suas placas. E aí, logicamente, a apuração, no caso, ela continua de uma forma um pouco mais rigorosa, no sentido de se fazer cumprir o que determina a medida provisória. Imensas filas se formaram em avenidas de São Luís, nos pontos de bloqueio. A movimentação no transporte público e no trânsito reduziu, mas ainda foi possível verificar dezenas de veículos transitando em importantes corredores da região metropolitana. Estão excluídos do rodízio os taxistas e motoristas de aplicativos, veículos de profissionais de saúde e vinculados a órgãos de saúde, da segurança pública, defesa civil, coleta de lixo, transporte coletivo, portadores de deficiência e doentes crônicos com mobilidade dificultada, poder judiciário, serviços funerários, transporte de alimentos e remédios vinculados a serviços de energia, gás, combustíveis e saneamento básico, além de veículos da imprensa. Veículos de entregas no modelo delivery também estão liberados para circular. O grande objetivo das barreiras e o grande objetivo de todas essas medidas restritivas não é autuar, é fazer com que as pessoas fiquem em isolamento social, com que nós tenhamos mais meios e mais possibilidades de combater esse inimigo comum a todos nós, o que só é possível se ficarmos em casa e deixarmos que circulem somente aquelas atividades consideradas essenciais. E a gente espera que mais esse esforço dê certo, que atinja os objetivos desejados e para a gente só resta obedecer as determinações para que a gente possa, o mais breve possível, começar a sair dessa situação. Olha, vamos a imperatriz. Estabelecimentos que não deveriam estar funcionando foram fechados hoje. A fiscalização atendeu a um pedido do Ministério Público. A Vigilância Sanitária interditou os estabelecimentos irregulares. A fiscalização e autuação foi feita pela Prefeitura, seguindo as recomendações do Ministério Público. Este comerciante teve que baixar as portas, mas reclama desse fechamento, pois acredita que o seu negócio é essencial. O meu segmento é material de industriais, que vem material para padaria, para restaurante, para lanchonete. O meu segmento é essencial. E chegaram e mandaram baixar as portas. Enquanto que eu estava só com duas portinhas abertas, só meia. Não estava com o abertor aberto e só eu e meu filho. Não estava com o funcionário. A inspeção e fiscalização interditou estabelecimentos não essenciais. A ação ocorreu em parceria com a Vigilância Epidemiológica e Setor de Vetores, assim como as polícias militares e civis, para a autuação desses locais. O número de casos em Imperatriz só aumenta. E a população tem dificuldade de cumprir as medidas de prevenção no combate da Covid-19. Por isso, muitos estabelecimentos aqui no setor do Mercadinho foram fechados. A coordenadora interina da Vigilância Sanitária, Valdenice Ribeiro, explica que a intervenção foi uma recomendação do Ministério Público. Nós fomos exatamente interditar, por recomendação do Ministério Público, os estabelecimentos não essenciais. Por quê? Muita gente naquela área, muitas pessoas têm o vírus e são assintomáticas, então estão circulando e contaminando outras. Diante da negligência das pessoas que circulam pelo local, a coordenadora faz um apelo. Peço para a população que quem não precisar estar na rua, não saia, porque é muito difícil você se ver, se deparar com um caso desse na sua família. Exatamente, você viu aí a preocupação também em Imperatriz, e a gente mostra agora o resultado de mais uma pesquisa realizada pelo Instituto Big Data, encomendada pela TV Difusora, sobre a avaliação do governo estadual e sobre o fechamento de serviços não essenciais. Sobre a avaliação do governo estadual, 16% consideram o governo ótimo, 34% bom, 28% regular, 6% ruim, 12% péssimo, 4% não souberam responder. Sobre a aprovação do governo estadual, 64% aprova, 29% desaprova, 9% não soube responder. Sobre o fechamento do comércio de produtos não essenciais, foi perguntado, durante a crise de saúde, o comércio de produtos e serviços não essenciais deveria permanecer fechado, 63% concorda. Foi perguntado, apesar da crise de saúde, o comércio de produtos e serviços não essenciais deveria permanecer abertos, 32% concorda, 5% não soube responder. A pesquisa tem margem de erro de 3% para mais ou para menos. 1.200 pessoas foram entrevistadas entre os dias 4 a 10 de maio. E daqui a pouco, quase mil pessoas com a Covid-19 estão internadas em hospitais no Maranhão. E ainda é entregue na capital o primeiro ambulatório especializado para atendimento a casos da doença. De volta com o Jornal da Difusora e foi inaugurado hoje na capital o primeiro ambulatório para tratamento de pacientes com a Covid-19. A intenção é desafogar atendimento nas UPAs durante a pandemia. Os pacientes que forem encaminhados para o ambulatório passarão por uma triagem para identificar como está o estado de saúde, se a pessoa tem algum histórico de problema de saúde e os sintomas que apresentou nos últimos dias. Em seguida, os pacientes são encaminhados para a sala de espera, estruturadas com poltronas e cadeiras para acompanhantes. Todos devem estar utilizando máscaras. No ambulatório, os pacientes serão submetidos a uma série de protocolos. Entre eles, teste com oxímetro e acompanhamento do estado dos pulmões, após a realização do exame de tomografia. E aí faremos a triagem desses pacientes e aqueles que tiverem uma maior gravidade já, evoluindo esses exames com maior gravidade, eles já iniciarão o seu tratamento dentro da unidade. O ambulatório que vai funcionar aqui no Hospital do Servidor, anexo ao Hospital Carlos Macieira, que é um dos hospitais de referência no atendimento a casos da Covid-19, já começa a receber os primeiros pacientes a partir desta segunda-feira. Eles devem chegar já por volta das 10 horas da manhã. A gente está mudando o conceito dos nossos hospitais macro-regionais. Eles muito provavelmente, quase todos eles, vão se tornar em hospitais voltados exclusivamente para o tratamento de Covid. Isso já está acontecendo em Imperatriz, vai acontecer em Santinês, já aconteceu em Pinheiro, e deve acontecer ainda em outras cidades, exemplo de Coroatá e Chapadinho. Então isso nos leva aqui, paulatinamente, a gente vai ter a expansão desses leitos, exatamente para evitar o fluxo de doentes aqui para São Luís. A gente vai montar barreiras no interior do estado, que tenham condições de dar suporte e cuidado para esses pacientes. Toda a estrutura já está pronta e com a presença dos profissionais de saúde que vão trabalhar no ambulatório do Hospital do Servidor. Mesmo com todo o reforço no sistema de saúde pública do Maranhão, este médico assessor especial da Secretaria de Saúde ressaltou que é importante as pessoas permanecerem seguindo as recomendações para conter o avanço do novo coronavírus no estado. O distanciamento social, o uso da máscara, a lavagem das mãos e qualquer sintoma ou sinal precoce, procurar assistência médica que nós estamos fazendo de tudo possível para levar um atendimento de qualidade para toda a população do estado do Maranhão. Pois é, regras que você já conhece e que precisa continuar cumprindo todo esse esforço, porque o problema continua aumentando, a doença se espalhando por todo o estado. Só para você ter uma ideia, atualmente 160 municípios maranhenses já têm casos confirmados de covid-19, isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. 979 pessoas estão internadas em hospitais de todo o Maranhão, entre as redes públicas e particular, outras 5.024 seguem tratamento em casa, 1.742 pessoas já estão recuperadas. E infelizmente o número de mortes chega a quase 400 casos. 5.646 exames aguardam resultado e mais de 8.000 casos foram descartados. Lembrando que até o momento o Maranhão contabiliza 16.512 testes para o diagnóstico da doença. Olha, daqui a pouco, mais de 600 profissionais da saúde já estão curados aqui no Maranhão e ainda a gestante recebe alta de UTI com homenagem em corredor de hospital. Já estamos de volta e o trabalho dos profissionais da saúde tem sido decisivo no combate à covid-19 aqui no estado, no mundo inteiro. Mas eles também não são imunes e muitos acabam contaminados. Vamos conhecer histórias de quem superou a doença e agora pode voltar a ajudar a salvar outras vidas. Nonata Bezerra foi a primeira a contrair o novo coronavírus no município. Ela é profissional de saúde e atua como técnica de enfermagem em Vargem Grande e no município de Santa Rita. Eu não sei aonde eu contraí o vírus, se foi em Santa Rita, porque já tinha aparecido casos, ou se foi vindo nos carros de lá para cá, eu não sei aonde foi. Eu sei que eu fui infectada. Então, aonde foi um choque para a população. No vídeo, a técnica de enfermagem ressalta ainda que durante este período teve o psicológico bastante abalado por conta do preconceito sofrido pela população. A doença, ela adoece você, mas o seu psicológico lhe adoece muito mais. Principalmente quando você sabe do preconceito do povo, onde você foi discriminada, foi rejeitada pela população. Adriana Lima, também técnica de enfermagem do município, testou positivo para o novo coronavírus. Hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz por ter me recuperado e também agradeço muito o pessoal que teve todo o tempo me dando suporte, a Secretaria de Saúde e os meus colegas também de trabalho. E hoje também o que está sendo muito difícil é você chegar em qualquer local e ser tratado com indiferença. Aumenta o número de pessoas curadas do novo coronavírus. Vargem Grande registra no total três pessoas que já foram recuperadas. O Maranhão chega a 1.742. Recentemente, Israel anunciou uma possível cura para o novo coronavírus através de anticorpos. O Instituto Biotecnológico afirma que a molécula reproduzida em laboratório por pesquisadores ataca e bloqueia o vírus. Até lá fica o alerta de quem já contraiu o vírus aos cuidados que devem ser tomados. Vamos fazer o que está se pedindo, vamos usar máscara, vamos manter a distância. E para quem hoje descobre que está com Covid, vamos manter a calma, porque é difícil, mas a gente consegue sim superar esse vírus. E vai mais uma vez, claro, o nosso agradecimento a essa e outras categorias importantes nesse momento também. Olha, ontem o Dia das Mães foi diferente e para algumas famílias a data teve uma emoção ainda maior. Veja na reportagem de Nisse Ribeiro. O dia em que os abraços foram resgatados de momentos especiais de quando ainda era possível abraçar. O dia em que uma videochamada substituiu o almoço em família e até a comemoração especial em uma das datas mais celebradas do ano. Fica com Deus, viu? Fica com Deus. E que muitas mães renasceram depois da Covid-19. Mães que ainda carregavam uma vida no ventre e aquelas que já haviam dedicado mais de 80 anos à família. Uma emoção difícil mesmo de segurar. Josiela está grávida, conseguiu se curar depois de 40 dias internada na UTI. Hoje ela recebeu alta e foi para a enfermaria. Ela e o bebê de 26 semanas estão bem e fora de perigo. A dona Maria Joana pôde até comemorar o Dia das Mães em casa. Ela tem 84 anos e depois de 8 dias usando um respirador na cidade de Coroatá, foi a primeira paciente a ser curada do coronavírus. Ela nos recebeu em casa, só que por uma videochamada. E dona Maria Joana, me conta, qual que é o sentimento agora, depois de ter vencido essa batalha? Eu estou sentindo só felicidade, só alegria. Isso é só a benção que Deus me deu. Eu não pensei de ainda voltar nesta casa viva, eu não pensei. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso que é que eu estou. Um alívio para a família que fez o que pôde para ela se sentir segura. Eu pedi para a enfermeira, não dizer para ela que eu tinha vindo embora. Eu digo, por favor, não diz para minha mãe que eu fui embora. Pedi para o médico, não diga para minha mãe que ela está com coronavírus, senão ela vai achar que ela não vai voltar para casa. Então, se ela perder a fé, ela perde a batalha, ela perde a guerra. Ela falou aqui que ficou com medo, né? Na hora, mas a fé, ao mesmo tempo, teve muita fé. E aqui está. E está a Joana Maria, considerando a história, a vitória sobre o coronavírus. Nunca antes o celular ou a tela de um computador foram tão usados para ver ou matar a saudade de alguém. Em épocas de pandemia, onde só se fala em caos e mortes, essa conexão, mesmo que virtual, pode fazer muita diferença. Afinal, se manter distante nesse momento é o maior ato de amor. E foi o que este grupo fez. De longe, levaram música e flores para uma mãe que perdeu o filho. Ela se sentiu abraçada, se sentiu acolhida. E se sentiu... A gente conseguiu demonstrar, mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de distanciamento, a gente conseguiu ir demonstrar e dar nosso abraço de perto dela. Perto, porém, separados. Empatia, fé, solidariedade, amor. Ou seja lá qual outro sentimento defina isso. Este ano, o Dia das Mães foi mesmo diferente. Legal, né? E o que a gente deseja é exatamente isso. Que cada vez mais notícias boas, boas ações, ganhem cada vez mais espaço aqui no nosso noticiário. Parabéns às famílias de pessoas que estão lutando contra essa doença e se recuperando. E o número vai aumentando ainda bem. Olha as reportagens dessa edição, você pode rever no portal MA10. E para acessar, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o nosso QR Code que aparece aqui na sua tela. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.